Sejam muito bem-vindos pessoal a mais um vídeo, cara, dessa vez aqui ó, um vídeo mais direcionado, um vídeo mais objetivo em relação a essa suspensão do Gabigol. Quero falar pra vocês aqui a minha opinião sobre isso, o que que eu acho a respeito de tudo que aconteceu. O Gabigol, ele foi suspenso durante dois anos do futebol, fato aconteceu em abril de 2023, então ele permanece até abril agora de 2024 suspenso e além disso mais um ano. Pra completar os dois anos de suspensão. Então o Gabigol fica até abril de 2025 suspenso do futebol como um todo, justamente por ele ter entrado no artigo ali de tentativa ou fraude de processo antidopagem. Ele já vinha sendo julgado sobre isso, né, sobre algumas atitudes que ele teve durante o exame e aí saiu com a decisão de dois anos de suspensão por cinco votos a quatro ali. O Flamengo vai tentar recorrer, só que o núcleo jurídico do Flamengo já disse o seguinte, que eles irão recorrer na corte arbitral e a partir daí existem dois caminhos que podem acontecer. O primeiro caminho é ele ser absolvido e aí beleza, tá tudo certo, vida que segue. E o segundo caminho é ir lá e dobrar a suspensão dele. Então existe essa possibilidade dele ainda receber uma punição ainda maior em relação a essa condenação que ele sofreu. É aquele negócio, né, você quer recorrer, você pode recorrer, mas também a pena pode aumentar. E o que eu acho a respeito disso? Vamos lá, vamos pontuar aqui. O Gabigol, ele teve realmente assim, uma atitude muito imatura por parte do jogador na hora de fazer esse processo. Porque todos os jogadores haviam colhido o exame, seguiram o protocolo, foram até o local, compareceram junto com o fiscal para a coleta do exame, fecharam o pote, entregaram tudo certinho. O Gabigol, ele foi o único jogador que não foi disciplinado em fazer esse processo. Então ele teria tratado mal o pessoal da coleta, teria meio que ignorado os caras. Outra coisa, ele teria entregado o recipiente com o pote aberto, que é uma tremenda falta de respeito, né. Já pensou, você vai lá colher um exame de urina e você entrega lá para o técnico que vem buscar lá do laboratório e tudo mais o exame aberto. Pô, uma sacanagem com o profissional, né. Eu que tô na área aí da saúde, pô, é uma baita de uma sacanagem com qualquer profissional, uma baita falta de respeito. Então assim, não tem como a gente chegar aqui e ficar passando pano para o que o Gabigol fez. Isso não tem como. Mas eu confesso para vocês que eu achei a condenação dele exagerada. Eu acho assim, ele foi indisciplinado, ele foi desrespeitoso, mas não houve fraude. Vocês concordam comigo? Que entre todas as idas e vindas, que entre a falta de educação do atleta, não houve fraude. Então você aplicar uma suspensão para o jogador, como se ele tivesse cometido alguma fraude. Ah, Neto, mas é que entra no artigo de fraude. É aí que eu acho o problema. Na minha opinião, a atitude dele foi assim, uma falta de disciplina. Mas ele não fraudou o exame, entendeu? Em nenhum momento na condenação dele, para quem viu aí as matérias e tudo mais, houve um parecer de que o exame foi fraudado. Ah, de que o Gabigol estava tentando fraudar. O que ele fez é cometer atos de indisciplina, ele não seguiu um protocolo que deveria ser seguido e obviamente que ele deve ser punido por isso. Claro, não estou falando assim que, ai, nossa, tadinho, ele não pode ser punido. Não, ele deve ser punido porque ele é maior de idade, ele já sabe muito bem o processo e todos os jogadores seguiram o protocolo à risca. E o que difere ele dos outros para ele não ter seguido? O que difere? Absolutamente nada. Porém, eu acho que a pena de suspensão por dois anos do atleta é exagerada. Poderiam ter aplicado uma medida disciplinar, poderia ter aplicado uma multa, poderia ter dado até uns jogos de suspensão. Ó, vai tomar uns jogos aí de gancho. Cinco, seis jogos de gancho. Mas agora, você suspendeu o atleta das suas atividades profissionais durante dois anos? Realmente, eu, sendo um torcedor rival, eu achei que foi uma atitude muito exagerada por parte, ai, é do pessoal. Na verdade, galera, você vê todos os dias nos campos de futebol, ai, coisas piores acontecerem. Você viu a declaração hoje do Vini Júnior, falando que ele até, né, repensa em jogar futebol com todos os ataques que ele vem sofrendo. E nem por isso existe a devida punição. Ai, você vai lá, suspende um atleta durante dois anos das suas funções, ou seja, né, do seu trabalho por questão de indisciplina. Na minha opinião, ele foi indisciplinado. Ele foi mal educado, foi desnecessário. Ele fugiu do protocolo. Sim, ele deve ser punido. Mas eu acho que os caras pesaram a mão na hora de suspender o atleta. Inclusive, acredito eu que o Flamengo, fazendo esse movimento de recorrer, eu acho que pode, sim, até sair aí a absolvição, ou algumas penas e punições alternativas. Mas a minha opinião é basicamente essa. Errou, não dá pra passar a mão na cabeça, sim. Mas ele errou por ser mal educado, indisciplinado. Eu acredito que existem outras coisas que acontecem no mundo do futebol. Algumas entradas criminosas durante o jogo, que claramente, claramente colocam a vida do outro atleta em risco, que deveriam ser punidas e repensadas dessa maneira. Agora, a atitude dele foi mais indisciplina do que realmente uma tentativa ou uma fraude de alguma coisa. pra suspensão, eu achei exagerado. Coloca nas opiniões aí, beleza, pessoal? Tamo junto, valeu, falou, até mais.